Conheça o cartão Coastcard, um cartão cheio de vantagens para você e para sua família. Acesse o QR Code aqui na tela e se informe sobre todos os benefícios que você vai ter fazendo parte desse clube. Com o Coastcard você concorre a prêmios de até 10 mil reais, celulares, ganha seguro de vinda, desconto especial em várias lojas, além de muitos benefícios. E na hora da dor maior, o Coastcard está ao seu lado, com assistência funeral completa. Acesse o nosso site, coastcardbrasil.com.br ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na tela. Conheça todas as vantagens do Coastcard Brasil. Em Matinhos, você pode adquirir em vários endereços. Para a lista completa, acesse o site ou o QR Code. Coastcard Brasil. O seu cartão de descontos, benefícios e muitas. Muitas vantagens.